Vou abrir, sim É, vou ter que demitir vocês, né? Três vezes pra ver a internet Pra não falhar Pronto, é, tramos Segura aí, gente, agora vai, tá? Já tá a internet boa Deixa eu botar aqui Segura Pega aí, dá uma pausa aí Pronto Duzentas mil pessoas em segundos de live Volta aqui É o seguinte, gente, bem-vindos Felizes de vocês estarem aqui Tem mais gente lá atrás, independente dos substitutos Vocês perceberam que aqui é como se fosse uma mini cidade, né? Então a gente vai ter que viver em comunidade Reapreender bem comunidade, tá? Os telefones de vocês vai ser Vocês vão poder usar uma hora pelo dia ou outra hora pela noite O resto, viver com a gente aqui Combinado? Combinado? Combinado! Vocês querem viver a experiência, é? Olha quem tá aqui Bom dia, princese Por favor, senti na guia Viníci Viníci O que você tá achando que tá aqui no Rancho do Maia? Ai, eu tô amando, tô diferente Tô amando, parece um sonho É o seguinte, gente, ó Feliz de vocês estarem aqui mais uma vez Olha quem tá aqui, Leandrinha Sempre simpática Dá um tchauzinho Linda Quem tá do lado? Pônei Feia, viu? Parei, parei com isso Sem briga Gente, quantos rostos familiares por aqui Max, o senhorzinho, você emagreceu muito Você fez o quê? Tá se alimentando ainda? Eu sabia que era alguma coisa relacionada à saúde Eu não vou nem piando mais Pra ser alguma coisa que foi conquistada Vamos lá Eu quero chamar a primeira substituta Aqui a gente fez uma mistura A gente fez um caldeirão Como é o Rancho do Maia, como é a Casa da Barra A gente fez uma mistura de personagens da TV Da música, desconhecidos, influenciadores É tudo que não presta, a gente botou aqui dentro Mas claro, mesmo não prestando A gente tem o nosso valor, tá? E é isso Eu quero chamar, por favor Venha pra cá A nossa primeira substituta Quem é você? No seu tempo É melhor não Ah, o Rancho do Maia Uuuuuh Aumenta a presença, DJ Cheguei Que calma no Brasil Só dó Mas quem eu não tenho Calma no C, camora no Corrão Eu levo a vida assim Cheguei pra Bijo e Brasil Eu só quero Que acalhe o meu Seu rei O só dó Pra mim E eu vou jogar pra cima Que gostoso Segura Rocha do Maia Eita Minha música Você vai cantar no final Ai, eu fico transformada de arrasada Você vai começar a deixar outra pessoa transformada Você veio com uma missão importante Esse papel que você já amassou aqui com garras e dentes Veio com uma missão importante Volta pro nosso suspense, por favor No final você vai cantar com sua banda completa pra gente Mas nesse temporada você vai curtir e viver com a gente Discórnia Eu lembro que você, quando eu te conheci Você tinha um podcast Você batia um papo No papo batia um papo Batia com lives, batia Cali Pra essas pessoas que estão aqui Quem você veio substituir e por quê? Ioninho Eu vou substituir essa pessoa Porque além de cantora Eu sou uma boa comunicadora Apresentadora E eu não passo a mão, meu filho Na cabeça de entrevistado O negócio aqui vai pegar fogo O ranço vai pegar fogo Direto ao ponto, Cali Chega de Cali a boca Vai ser Cláudia Você veio substituir A Cláudia Cláudia Helena Tavares Ai meu Deus Eu na verdade tinha comentado aqui com as pessoas Que desde o início da semana Eu estava percebendo o que aconteceu Eu acho que eu tenho um ser sentido muito forte E é isso O ranço vai ser eu Você volta Você fica Vai embora ainda Fica ali do lado da sua mala Cláudia Helena Tavares Obrigado Você veio Quem é você E quem você veio substituir Pra mais Pra quase 600 mil pessoas Isso É 40 segundos Que o negócio leva pra subir Se quiser pular Bata certo Tá tremendo, Pablo? Calma, espere Deixa eu subir Isso é mato É 40 segundos Vale mesmo Eu me chamo Flávio Eu me chamo Flávio Como é que eu me quero a foto? Puta que pariu Vocês estão perto desse negócio Vai Segunda Eu me chamo Flávio Sou de Campos do Coitacato Que fica no interior do Rio Fiz muitos vídeos pra estar aqui A terceira vez que eu tento Dessa vez deu certo Graças a Deus Hoje eu vou tirar uma pessoa Que já tem muitas edições De Casa da Barra É Tem uma longa caminhada aqui Mas hoje Uma estrela morre Para outra surgir Pega aí Tá tudo bem Não, caralho Eu tô de branco Tá com a na paz Não quero guerra com ninguém E você não Quem você veio tirar, Flavinho? Hoje eu vim substituir O Bob Estrela Uma estrela morre Pra outra surgir Vem pra cá, meu filho Bob Estrela Bob Estrela Obrigado, Marilu, até aqui Obrigado Fica ligado na sua mala, Bob Poucas palavras Grandes empáticos Obrigado Flavinho Flavinho pode ir lá Falar com as pessoas Muito bem Flavinho está aí com a gente Chama por favor Mais um substituto Aqui pra gente Gente, às vezes as patricinhas Também vêm ao rancho Pode ficar no seu tempo Você acabou Mas a gente quer ver Gosta desse ar tímido Ela não quer não Ela não quer Ainda não Mas vou apresentar Ah, ela é uma esperta Ela é sem vergonha Conviteira Como é o seu nome Da onde você veio Oi, gente Eu sou a Eduarda Eu sou goiana Eu tenho 21 anos Novinha, cara Bem-vinda Já foi falando um pouco Não tem nada não Você é bímida, Duda? Muito Você é muito bímida É a minha primeira vez Fazendo essa loucura Vivendo uma coisa assim E aí? Mas bem-vinda Você vai amar Me diz uma coisa Quem você veio substituir? Olha, gente Olha, gente Essa pessoa Ela tá há muito tempo aqui Ela é uma pessoa Que tá só Tocando com a loira Em tal de casamento Em tal de casamento Eu acho que ela tá Com outros focos, né? E nada melhor Que trocar uma loira Pra outra loira, né? É a grave Graciele foi substituída Por Duda Duda Pode passar o papelzinho pra Grata Não, eu sou muito feliz Por ter chegado até aqui Até porque é a nossa história Não começou aqui A gente tem uma história Um grande Isso tudo Um todo dramático Sou grata Tudo que eu conquistei É isso, tá aqui Ok Obrigado, Grata Duda Bem-vinda, Duda Recebam Duda aí, tá, gente? Pode ir, Duda E chegou um desconforto aí Do lado das gostosas Que ia com as roupas iguais Cláudia Helena Cláudia Cláudia Tá bem? Ah não, né? Muito bem Bem-vindos Vamos lá Que venha mais um substituto Por favor Ih, são dois agora Dois cabecinhas Você veio direto pro banho Não foi, Bel? Não deu tempo de ser arrumado Eu não queria me queimar na primeira Ainda trouxe a velha Foi a avó, foi? Ih, vai dormir não Essa velha, né, gente? É mesmo E o irmão Cristian Bel Olha Oi, gente Boa noite Ih Olha quem chegou, gente Isso não é as caipiranhas De Beverly Hills Amanda sempre atrasada, né? Hum Esquisita Vamos Tem 700 mil pessoas Acompanhando a live Boa noite, gente Boa noite Eu chamo o Rian Sou de Terezinha Piauí Sou cantor Intensador Então muito feliz De estar aqui com vocês Essa noite Tanto com meu parceiro Vale, quem é? Você apresenta? Boa noite Aí, pode colocar o microfone Aqui Boa noite, Casa da Barra Rapaz Pouco muito barrigo Que eu sou Ih Você acompanha a Casa da Barra Há quantos anos? Cara, eu acompanho Eu não vi Mais umas quatro anos Caramba, muito tempo Você, Rian? Cara, desde muito tempo Desde que começou também Muito bem E me diga uma coisa E você é de onde, Lucas? É... Me chamo Lucas Marques Sou de Salvador, Bahia É... É... É meu filho de Cristo Mas... Maxwellzinho já conhece Né, Maxwellzinho? Tá O Gatuxo já ficou forte Rapaz Diga até o ponto Quem vocês vieram substituir É... Então Como vocês sabem Isso aqui é um jogo Então pra gente poder entrar Outra luta Ela vai ter que sair E... É... Infelizmente A gente tem que tirar duas pessoas Faz parte do jogo Essas duas pessoas Que a gente vai tirar Prometeram entregar muito Eu conheci eles No Insta do Carlinhos Na Farofa da GQ Que eles me apresentaram No Instagram Eles arrasaram Mas... A gente tem que tirar duas pessoas Pra gente encontrar Quem vocês vão tirar? Então A gente vai tirar Timão E Pumba E Pumba Timão e Pumba Pode ficar lá do lado De Cláudia e Helena Que está felicíssima Graciele Que tá sorrindo Pra não chorar Porque eu conheço Bob Estreiro Que tá no Energia ali Fingindo que tá tudo bem Fiquem aí Timão e Pumba Bem-vindo Recebam os meninos aí Com carinho, tá gente? E é o seguinte Tem mais substitutos? Por favor Venha Venha Olha Tô vendo que tem gente Que já se conhecia Fora da casa A parte tensa É só essa, tá gente? Depois é só Felicidade e alegria Vocês sabem Que a intenção aqui É sempre essa Gente Quero sorrisos Cláudia Não vai ter sorrisos É complicado Amigos, amigos Rancho Apart Vamos lá Ih É ruiva, é? É ruiva? É ruiva, avó? Vovô tá meio chapada Não tá bela Minha família esquisitíssima Quem é você? Vira pra gente Pra gente ver Oi Vem pra cá Oi Como é seu nome? Giovana Leão Tenho 26 anos Aí já é limitado 26 anos Vou fazer 27 Daqui a poucos dias Você tá onde, Giovana? Campinas, interior de São Paulo Porém eu moro no Rio de Janeiro Há 10 anos Passado Gente, a gente fez uma volta No hemisfério, não foi? Tá indo em todos os lugares do país Todos os lugares Você participou Da Casa de Vida Do BBB, não foi? Foi Foi no ano passado Eu fiquei 3 dias lá Foi uma experiência única Na minha vida Me joguei de cabeça Tá medicada, Géo? Eu tô Cara, foi Você sabia que eu gostei de você Quando você tava lá naquela casa? Por isso que eu lhe trouxe? Sai lá Eu achei que você tava dando tudo de si Por alguma coisa As pessoas tem um problema Quando a gente dá tudo de si Elas não querem Quando a gente dá nada Elas não querem Fica com o que é Fazer o que? Então eu gosto Então eu gosto de gente Que dá tudo de si Eu sigo uma filosofia Que é a seguinte Se eu não me jogar de cabeça Não faz sentido Se você não se jogar de cabeça Eles jogam Então não precisa jogar É, eu gosto de pegar pelo excesso também Exato Eu também peco muito pelo excesso Já vou na minha vida Você não paga de falar Desde que você chegou Foi minha princesa Eu não falei nenhum minuto Vamos Eu sei É ok Quem você veio substituir? Quem será? Vamos lá Fale agora O cálice Paga sempre Já ficou meu É um artista incrível Fenomenal Ele não está neste momento aqui Porque ele está viajando Grava Deus Eu vou lhe substituí-lo Abdias Abdias Ele está viajando E está aqui também, né? Ok, bem-vinda Fico obrigada Desça lá, Geo Vai lá Não, cair não É o buraco Vai ser cair É Eu sou a Geovana, tá, gente? Sintam-se numa festa O que foi a Vanessa? Procurar essa Oxi O que foi a Vanessa? É que é a gente bonita Vanessa Ela tem esse problema É igual Está bom, Vanessa É igual a Simone Simone fica torcendo Para tirar os feios Para matar o bonito E o que vai sair é ela O que é isso? Vem cá Por favor Suba mais um Substituir Álvaro Você pediu uma gay Não foi? Tem duas entre nós Dos substitutos Eu acho bonitas Não acha, não? Fala nisso Você me traz tantos problemas Alvinha Rico Você viu o Kali? Kali está aí do seu ladinho Da fazenda também Foi uma mistura De fazenda, Big Brother E... Não sei Qual é o seu nome? Da onde você veio Fala com aquele microfone assim O que você pode encostar É isso? Boa noite a todos Boa noite a todos Meu nome é Lucas Aires Tenho 29 anos Sou de Salto de Pirapora Interior de São Paulo E estou muito feliz De estar aqui com vocês hoje Como você pode ver O meu sotaque Sou lá do interior E a gente quer o interior A gente tem o nosso Prazer de homem A gente costuma falar Sabe? A gente é chique A gente não precisa falar Tudo que está no seu nome Não é, senhor Aurélio? Brincadeiras à base Hoje eu vim aqui pra, infelizmente, entrar no lugar de alguém. De quem você vem entrar no lugar? Eu vou entrar no lugar de alguém que já tá fazendo teatro, alguém que tá aqui há muito tempo, e se Deus quiser vai tá em novela, superamente. Bubu. Eu me criei na Casa da Barra antes de ser Casa da Barra, e quando começaram as eliminações eu disse, mano, pode ser que um dia seja eu. Eu só espero que você viva o quanto eu vivi, e isso não é sobre dinheiro ou sobre nada, é sobre experiência, e isso aqui é minha família também. E eu vejo às vezes mais vocês do que minha família. Lucas, bem-vindo, recebam o Lucas aí com o maior carinho do mundo, tá? E ok, tem mais algum substituto, gente? Tem mais. Estamos com quase 800 mil pessoas. Oi. Oi. Os outros voltaram. Esse rapaz, em vez de sangar, o seu sobrinho veio a pedido de alma. Vamos cuidar bem dele por aqui. Com muito carinho, Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, a gente tá vindo. Quer usar meu microfone? E aí, galera? Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, hoje eu vou... Pedro, calma, tô nervoso. Gente, eu conheci o Pedro nos trios de Ivete, e apesar desses olhinhos azuis aí, cara, ele sempre foi um cara muito humilde com a gente. Eu cheguei lá no trio quando eu tava conversando, né, Pedro? Você sempre foi muito carinhoso, tanto comigo quanto com o Lucas, e todo mundo que a gente levava. Então, a sua humildade, cara, é impressionante, que te trouxe até aqui. Então, se apresenta pra gente. Quantos anos, o que é que você faz? Meu nome é Pedro Lins, eu tenho 21 anos, Eu sou ator e modelo, estudando publicidade, pra ir agora na faculdade, né, pra focar na minha imagem, e só que agora eu quero aproveitar essa oportunidade única. Ok. Quem você veio substituir? Eu me substituir uma pessoa que é muito especial, essencial na vida de qualquer artista, mas que, infelizmente, na última temporada não aproveitou a oportunidade que foi dada a essa pessoa, que hoje é você, Thay. Thay! Ô, Thay, não, pô! Ô, gente boa, cara! Nossa Cariúcha! Cariúcha! Thay! Gente, a minha história com os meninos não vem de agora, vem de lá de 2017, 2018, e é um prazer estar aqui, eu vivi a experiência como eu pude viver, eu conversei com todos, eu brinquei, eu bebi, eu joguei meu cubo alto, eu fiz tudo que eu podia fazer. Muito, 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 muito obrigada, e te amo mil vezes. Thay fica ali do lado de Cláudia e Helena. Cláudia e Helena, sorrisos, querida. Triste porque a vida é uma maçã morda? O que é isso? Bubu, graça e bola estrela, tem uma empomba. Temos mais um substituto, não temos? Só mais um, não é isso? Ok. Antes dessa live acabar, eu tenho uma notícia, eu não, né? Alguém tem uma notícia muito linda pra dar pra gente aqui. e... fortão, hein? É o que, vó? Dá pra ver que treino, né, gente? O que é que é isso, galera? preto, a canta, se apresente. Boa noite, Brasil, boa noite, gente. Meu nome é Amado Humano, mas pode me chamar de preto, boa carne. Sou natural de grande saúde, que fica situado no oeste da África. É um dos países também que fala português. Eu vim pelo Brasil, pelo último motivo de estudo. Eu estudo engenharia de controle e automação, com o processo de transferência de curso. Atualmente, estou morando em Florianópolis. Então, eu vim aqui para realizar também o meu sonho. Igual a todo mundo que está aqui. Você veio também substituir alguém. Quem você veio substituir? Hoje, vou estar substituindo uma pessoa muito bacana, uma pessoa que entrega muito, mas, pelo que eu percebi na temporada anterior, ela não não aprendeu a dividir. Eu acredito que quando convivemos com outras pessoas, temos que aprender a dividir tudo. A pessoa que eu vou se visitar hoje é a... Por favor. Gisele. Gisele, você foi substituído, né? Vou parar no choro do Maia. Eu só tenho a agradecer por tudo que você fez comigo. Que você e o Lucas são uma pessoa muito especial na minha vida. E eu estou aqui para dar o melhor. Eu vou, mas eu volto. Porque o Deus que eu sigo é todo poderoso. E a galera ama a gente, e eu vou dar o melhor. Hoje a dia eu vou dar muito melhor ainda. Pode ficar aqui do... Pode ficar ali do lado de Cláudia e Helena, Timão e Pomba, Graciele, Bubu e Thay. E Bob Estrela. Acabou, não foi o substituído, gente? Acabou o substituído. Só que é o seguinte, podem ir, recebam o preto Alcanda aí com vocês, gente. E mais quem como o Brasil sabe receber bem. Ó. Isso. Bom, vamos lá. Só que é o seguinte, antes de eu apresentar aqui, vai ter um... Aqui vai acontecer você, é uma cidade, né? Você vê, tem várias casas em volta, tem a parte dos quartos, que eu conheci daqui a pouco. E aí, tem uma novidade. Algumas. A Yarla, você quer subir aqui pra gente? A Yarla foi expulsa da Casa da Barra. Expulsa do Rancho do Maia. Tô brincando, gente. A Yarla é uma menina que eu aprendi a gostar muito dela. Você sabe disso. Eu acho que você, tem essa música que não é música de suspense, não. Bota uma música gostosa aí pra gente. Quando a gente fala de coisa boa, a gente tem que botar, a trilha sonora tem que ser linda. Porque essa trilha sonora fica marcada na vida da gente. Não é? E a Yarla foi uma pessoa que eu aprendi muito a gostar. Porque, primeiro, que eu acho que as pessoas têm uma visão muito deturpada de quem ela é. Sabe? A Yarla é uma das pessoas que eu acho que... Óbvio, como todo mundo tem defeitos e imparidades, é que é em todo, todo mundo já sabe. Mas as pessoas te veem... Quando eu decidi trazer você pra perto, é porque, às vezes, as pessoas têm uma visão do que você mostra pra ter a sua renda, pra ter a sua grana, pra ajudar a sua família. E não fazem ideia do coração e do que tá por trás de você. uma música mais gostosa. Bota um Djavan. Bota uma coisa... Não é uma coisa... Não é tuf, 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 não, meu. Sei lá, bota um... Às vezes o Silêncio também. Mas, olha, independente da música, eu quero que vocês... Primeiro, muito obrigado por tudo. Eu tô muito feliz, tá? Por você dividir isso. Pega aí, jeito. Aqui é assim. Tem quase 900 mil pessoas com a gente. Então, eu escolhi essa música aí de Djavan porque Amor Puro é por um motivo muito bonito. Porque eu sempre disse a você que é muito difícil a gente aprender a amar quando a gente é tão machucado, quando a gente é tão enganado, quando a gente tem que se proteger o tempo todo. E é isso que, infelizmente, cada um de nós e quem tá em casa faz o tempo todo. A gente só quer amar, ser feliz, ser livre. Mas, até pra amar, você tem que ir todo armado. Aí, quando chega lá, o amor virou uma guerra. Então, que esse amor puro que tá aí na sua barriga e complete de todas as formas e te faça ainda mais feliz, ainda mais linda. Conte com a gente pro resto da sua vida. Tira o tempo que você precisar. Se cuide, que a gente vai estar aqui acompanhando todos os seus passos. e que a sua maternidade seja linda como é a sua alma. Eu quero trazer ele aqui. Eu quero trazer ele aqui, viu, gente? Eu acho que é ele que você morreu. Eu estou muito feliz e eu quero agradecer muito a Carmen, gente. Ele não sabe. Eu quero fazer muitas vezes desde a primeira temporada que eu estou aqui no Rádio Tabar. Eu amo ele, o Lucas, você, gente. Eu aprendi a amar cada um de vocês. Eu sou incrível. É isso, irmão. Eu amo o cabelo. Eu amo o cabelo. Parabéns! Obrigada. Ó, e aí, fique com a gente, né? Essa temporada você ainda consegue ficar com a gente aqui pra gente curtir também junto com você e receba toda a nova... Sabe quando a gente ama alguém, a gente manda pra o quê? Pra essa pessoa? Energia que brinda, não brinda? Porque por mais que seja difícil amar, a gente ainda consegue amar. Então, não tenha medo de nada. Seu bebê tá protegido assim como você porque quando pessoas boas se reúnem por um propósito legal de fazer o outro ser feliz, receba essa energia. Não receba nada que não seja seu. Nada que não venha de você. Só receba só coisas boas. Certo? Proteja-se e encontre cada um de nós aqui pra sempre. Viu? Você seja muito feliz. Tô muito orgulhoso. O chá de bebê é meu, viu? Deixa eu fazer. Escolhe lá que eu fago tudo. Mas a mamãe já é rica, gente. Mas é um presente. Bem-vinda. Fica aqui, Santão Falhada, com a gente. Que você... No seu cantinho, do seu jeitinho. Então vamos se divertir. É isso. Vai lá pros seus amigos. Mais um bebê aí na casa. Parabéns ao papai também. Viu um beijo pro papai. Coisa linda vocês. Com o amor de vocês. Fiquem brindados, tá? Então é o seguinte. Gente, eu quero todos os... Então, antes de anunciar aqui os próximos... Ih, tem quase 900 mil pessoas com a gente. Vamos ali falar com eles. Vem cá, Alivan. Senhora velha. Daqui a pouco começa a festa e rasca a santa. Tá? O que foi que ela deve ir lá? Ai, amiga, vai chorar. Não, não. Tô com ansiedade. Não, não tem que ansiedade, não é tal? Eu tô. A gente é um jogo. A gente tem brinco. Amigo, não. Mas sério, você sabia que eu tava sentindo isso? Se eu te contar, você acredita? Acredito. Eu falei com duas pessoas. Eu falei, gente, o caminho vai me surgir do livro. Aí as pessoas disseram, não vale. Gente, eu tô com essa sensação. Quando eu vim gravar ontem aqui, eu achei que foi lindo, mas eu fiquei assim. É como se eu não pudesse tá se falando, né? E foi. E assim, eu acho que eu tenho que ouvir mais. Não só pra isso. Então assim, uma garganta muito imensa a você, você sabe. Não tô bonita. Você vai me deixar, me vai ficar rindo, tá? Sim? Me dei, Claudelina. Pega aí, Claudelina. Acabou. É por isso que você saiu. Claudelina, vem. Eu sei. Pega aí, Claudelina. O que foi, meu bobinho? Às vezes você ensinou na noite. O que foi, meu bobinho? Eu não ia chorar. Eu não ia chorar. É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Vocês, tem uma prova aqui pra vocês, tá? Vocês não vão sair daqui do rancho. Vocês vão ficar o tempo todo com a gente no rancho. Só que tem uma prova muito interessante que vocês vão participar. Ah, precisava desse saculejo até nos amigos. Entendeu? Porque, não sei só os dias que fora, não. Tem uma casa ali reservada pra vocês. Tá? É uma casa ali que vocês vão ter. Não vai ter celular. Vocês vão ter que fazer comida. Uma vez, apenas no almoço, vai ter uma moça muito especial que vai fazer o almoço de vocês. Vai ser essa regalia. De resto, a convivência de vocês em que eu vou lá toda hora, porque isso aqui é como se fosse uma cidade. Já perceberam, né? Então, tem vários locais, várias casas. Então, eu vou lá todos os dias pra gente ver como é que tá a convivência de vocês. Então, vocês só podem vir pra aqui, pra essa parte de cá, interagir com as pessoas quando a gente chamar ou na hora das festas. Combinado? Ok. Então, vocês vão pegar uma linha de vocês e tem uma casa lá. Vocês vão ter que dormir lá. não podem sair do rancho. No final, tem o valor em dinheiro que quem não desistir e ficar até o final dormindo no rancho com o mosquiteiro, com o ventilador, tudo certinho, aí esse prêmio vai ser dividido pra quem ficou na casa até o final. Quem quiser desistir, um beijo, vai pra puta que pariu. E aí, só no final, a gente vai saber quem volta e quem não volta. Estranhas. Então, outra vez também se planejaram, nada. Muito esquisitas. Pois eu quero ver como é que vai ser essa convivência com vocês. Ok? Quem topa e quem quer desistir agora e ir pra casa? Topa? Não, ó. E diferente da Casa da Barra, ninguém sai do rancho, em nenhum momento. Ok? Sai do rancho, o pessoal pega as coisinhas, paga a passagem e manda vocês pra casa. Aqui é outra coisa, você vê que é um outro estrado, outra parada. Ok? Ninguém sai do rancho. Combinado? Fechou? Não sei que seja algo urgente e algo muito urgente, eles saem. Se não, beijo. Ok. Podem pegar as marinhas de vocês e ir lá pra casa de vocês. Paulinho, leve eles lá pra casa deles. Certo? Se vocês não participam da festinha de hoje, pra pessoas se conhecerem, fica vendo de lado, manda um café. Viu? E é o seguinte, posicione todo mundo aqui do lado, já pode posicionar em cima o pessoal novo. Precisa subir não. É. Todos eles em cima aqui. Precisa subir não pela plataforma não. Eu vou explicar. Minha amiga, a gente fez vários novos subindo pra nada. Quem? Eu e a Graciele. É, mas você não precisava. Ah, mas mudar o cabelo não é tudo, né? Você pode visitar ela lá. Você pode visitar ela lá. Ah, mas vai ser ótimo. Isso aqui vai ser feliz. É energia de felicidade. Enéas, estranho. Tá solteiro, né, Enéas? Tá solteiro, né? Muito bem. E eu vou apresentar pra vocês aqui enquanto a nossa galera vai subindo. A gente fez realmente uma cidade. Dia sim, dia não. Alguns vão nos deixar de três, quatro. A gente fez uma cidade. Olha aí, luzes aqui. Olha que delícia. Cadê a nossa música aqui do suspense? Vai finalizar. Gente, é uma fruta? Várias frutas, bebê. Deu várias frutas. Como é seu nome? Tássia. Sou de Aracaju. Sou influenciadora. E trouxe várias frutas pra mostrar pra vocês. Beijo. Que delícia. Começou cítrica laranja, foi? Olha, o Zé Ponheta já tá olhando ali. É você, Augusto. É você mesmo. Gente, quem lembra? Desbocunda. Cadê Desbocunda, Debochada, Jana? Vocês vão ter que suar muito pra entregar performances aqui, tá? Porque vocês lembram delas? Elas vão participar. A gente tá em risco, vai perder parrata. É isso aí. Jamais. Jamais. Tá só começando. Ó, peraí, cadê aí? O canal... A Rana Montana tá aí, tem vocês. A Rana Montana tá bem feio. Muito bem, bem-vindas. E aí, meninas? Deu certo, né? Quantos anos tentando? Lúcio. Cinco anos tentando. Cinco anos na luta, carlinhas. Desde que nasceu. Muito bom. E meu nome é Luqueta, tá, gente? Pra quem não me conhece. Ó, o teu, meu amor. Prazer. Meu nome é Jeitinha. E vim aqui pra tombar, escandalizar e pra passear. Eita. E se alguém aí da pateia tá encomendada comigo e com minha amiga, a gente quer um prazo pra vocês. Não viemos pra deitar, viemos pra derrubar nós mesmas. Não, é isso mesmo. A gente entendeu. A gente entendeu. Meu Deus. E aqui... Pô, Nei. Pô, ei, cheio, meu Deus. Que desespero. Pô, nem um filho pra você. Ou um amor. Da onde você veio, pequeno? Lá de Manaus, Amazonas. Vai pra levar o meu nome. Eita. Meu nome é Maurício. Eu sou mais conhecida como pedaço de Malcão. Eita. Malcão, é, pela boca. Me diga uma coisa, Maurício. Oi. Você tem quantos anos, Malmão? Eu trintei. Em fevereiro desse ano, eu trintei. Gente, o Maurício é estiloso, não é? É. Mas, carinha, eu continuo bebê, porque eu amo até ojo. Bom dia, Pincise. Menino. Tudo bom, meu amor? Aqui tem muita vaca. Fez a terra na Montana rir. Tá babado. Bem-vindo, Maurício. Gostei de você. Bem-vindo. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e a você por ter concretizado. Muito obrigada. Chegou chegando. Voltou pra roubar Manaus, viu? Eita, meu Deus do céu. E do lado de cá, quem veio? Um pedaço de mau caminho. Desculpa. Dá pra não cair. Porque aí uma queda daqui é uma perda, né? Pra você. Doze andares. Quem é você? Onde você veio? O que é que você faz? Primeiramente, boa noite a todos e a todos. Tá dobada, é? Não. Meu nome é Francieta. Sou conhecida como Francieta. Eu fiz desde 26 anos. Sou de Betânia, Pernambuco. E dizer que estou muito feliz de vir aqui pra dar o meu melhor. É agradecer primeiramente a Deus porque foi o que nos escolheu. A Carlinhos Maia. Muito obrigada. Hoje eu estou muito emocionada de agradecer a minha família. Por tudo que Deus tem feito. Dizer que... Eu estou muito emocionada. Trouxemos uma famosa convidada também do deputado da música. Maria Clara. Precisava... Eu digo a Maria Clara que tem muita mulher girando de casaca aí. Tem muita mulher precisando amar. Tem muita mulher precisando te ver uma coisa verdadeira, né, cara? Então, bem-vindo. Tem uma capelinha pra gente ouvir um pouco da sua potência? Como você gosta. A que você quiser. Vem, que a minha casa não é rica mais teia. O seu abraço só se encaixa com o meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Essa você gosta faz muitos anos. E o que é isso, meu Deus? Uma leózinha do mar. Boa noite! Quem é você? De onde você vê o que você fala? Sou a parecida de Jesus Caetano. Tenho 36 anos. Mas conheci também como a irmã de tua amiga, João. Eu não entendi nada com a irmã de tua história do gato. Imagina se é de madrugada. Que é, hein, João? Tá falando ouvido do Edu, hein? É um custo chato esses dois, né? Cuidado na vida, viu? Álvaro sempre atrás, né, Álvaro? A visão tá boa aqui. Rico, esquisita. Mas só que eu não posso olhar, não. Mas você olha. Mas seu namorado olha. Bem-vindo. Parar, vou estar brincando. Felicidades ao casal. Velha, cansou, minha filha. Tô aqui procurando, sabe o que é? Hã? Blayblade. Quem é Blayblade? Blayblade da lourinha que roda o negócio, cara. Ah, a Cássia é? É Cássia, não? É Tiaga. Que é ela? Que é Tiaga? Slime. Ah, sim. Só vai vir no meio da temporada. Ela vai chegar daqui a pouco. Ah, porque seu neto pega, né? Sua velha sem vergonha. Fuleira. Dá uma comidinha. Olha. Trouxe aí o e-mail dela, gente. Tudo ok. Bel, me conta. O que é que Cristian Bel tá tão assim? Tá quietinho, né? Eu tô achando. Tão malenguinho. É o que? Tá de rabo preso? É com alguém aqui? Ele sempre tem um rabinho preso com alguém. Ele fica assim muito confortável quando ele não quer passar vergonha. Tem alguém querendo impressionar aqui alguém. Ele tá querendo, né? Eu quero entender. Que ela tem de cara quando subiu ali. Deixa pra lá. Depois o problema vem, viu? Você viu da última vez. O que deu? Se saia. Se saia, meu brother. E você, minha filha? Quem é? De onde veio? Eu sou chapa de rato. Vixe. Meu nome é Laiane Sueli. Que é de nove anos. E lá no São Beto, na terra das galinhas. Dos ovos. De onde você é, Laiane? São Beto, na terra de Alceu Valendo. Olha. Ele veio? Cadê ele? É o seu? E eu saí lá do meu sítio. Resorto, lá dos meus bichos. Meus bode. Todos meus bodes. La boca! Já me tá falando aqui. Mas chegou a fruta gostosa. Chupada. Chupinho. Suquinho. Vem cá que eu enxupo, viu? Na madrugada. Tô limpando. Deixei lá meus sapos. Coutor e as cobras. Você queria sapo, né? Eu ia fazer pra você. Não, traga não, meu amor. Aí a gente tem que... Manda sua foto. A gente gosta de foto. Mas eu faço um negócio. Mas é um animal que morre e mata a gente? Não quero não. Mas bem-vinda, viu? Já gostei. Você é esquisita. Eu achei esquisita. E esse rapaz tão quietinho, caladinho. Boa noite pra você. Bonito, né? Boa noite. Não é bonito ou eu tô doido? Eu sou o Berreão. Lá do interior de Minas Gerais. Montes Claros. Montes Claros. Terra do Piqui. Alguns aí vão falar que é de Goiás, mas não é novo. Ih, já começou trazendo uma rixa. Foi de... Não, olha aqui. É de Goiás ou é de lá? Vamos ver, cara. É de Goiás? Mas os Goiás já trouxeram pra cá? Pra fazer o que? Você trouxe? Eu trouxe. E quem vai fazer sou eu, viu? Você trouxe Pequi? Trouxe Pequi. Carne de sol, que é tradicional também. Pão de queijo vai ser da próxima. Ele tem cara de médico ou eu tô doido? Você estuda? Eu fazia cursinho pra pré-vesticular. Esquece o médico, tá tudo bem. Então, bem-vindo. Qual a sua idade? Tenho 19 anos. 19 anos. Ele tem cara de gostoso. É o que, velho? Ele tem cara de gostoso. Daqueles meninos criados com o vó, né? Eu amo o vó, eu amo o vó. Bem-vindo. Como estão, gente, do novo grupo? Podem descer, podem descer. Desçam aqui, eu nem vou me derrubar, viu? Caralho. Por cima de mim, tá bom? Oxi. Vá. Então é o seguinte, a parte tensa já passou, só que é o seguinte, eu não expliquei pra vocês, tá? Ó, vai ter líder de quarto depois do DJ, a gente vai curtindo um homem e meio de DJ.